MÚSICA Muito obrigado Muito obrigado a vocês pela audiência da semana passada Começando mais um Mega Senha Muito legal aqui Como sempre nós temos pessoas jogando Pessoas que vão acertar ganhar dinheiro Temos famosos, muito bacanas E vamos dar uma olhada no que rolou na semana passada Roda aí Rato Gato Voador Voador Cidade Capital Roma Itália Nossa Não saiu esse povo de jeito nenhum Agora marato, voador Corrida Carro Fórmula Que isso? Vai, vai, vai Último Primeiro Masculino Feminino Boa, faltou uma só Mole Duro Duro Ganhou Você viu que nós recebemos aqui o nosso deputado federal, Alexandre Brota E a linda Carla Prata E hoje nós temos aqui dois famosos, sensacionais Que Que Eu não conversei com eles ainda Mas a minha produção Mas a minha produção, a minha produção garantiu que eles são ótimos, muito espertos E que vai sair hoje mais dinheiro ainda Bom, eu vou começar Eu vou começar o seguinte Eu vou começar com uma moça linda Ela é Ela é, ela é linda, ela é mineira Ela é, ela é de Uberlândia E ela tem uma profissão que tá na moda hoje em dia Ela é influenciadora digital Vou apresentar aqui, boa noite, Rafa Kalimann Boa noite, Rafa E tudo bem com você? Tudo bem Você é muito bonita, muito simpática Você é natural de Uberlândia É isso? Isso mesmo Sou mais superiorzinho ainda Mas eu cresci em Uberlândia E você agora é influenciadora digital Me conta Meu trabalho é postar nas redes sociais a minha vida O lifestyle, o meu cotidiano Sobre moda, beleza, comportamento E as pessoas vão acompanhando E a gente vai influenciando elas Naquilo que eu vivo no meu dia a dia É mesmo? Aham O que que você pode me influenciar, por exemplo? Olha Pode influenciar Mas moda, moda, moda Como você vestir, exatamente Moda, tá bom assim? Tá bom Você mudou alguma coisa? Não, tá elegante Você é bem firme Tá bom assim? É mesmo? Aham Tá bom Eu vou entrar aí no teu site Entra lá E eu vou... Como é que é? E o cordão nos puxa saco Cada vez a meitava É banda de foto É eu, do que que eu for lindo, bonitão Nisso aqui, tá bom Você tá podendo, hein? Você tá vendo? Você tá vendo como é bom? Tá vendo que maravilha? Tudo falso aqui Eu entro aqui, cuidado velho Vai tropeçar, vai morrer Então Rafa Kahneman Muito obrigado Muito obrigado pela sua presença Obrigada por ter Espero que você consiga fazer Com que os nossos participantes Tenham muito dinheiro Do lado oposto Dentista também Não sei, pô Boa noite Boa noite, João Guilherme Boa noite Muito boa noite Prazer estar aqui hoje Muito feliz Muito animado E eu que escrevi aí na cara Tinha que eu era muito simpático Não sei Tá aqui escrito Os dois a noite Os dois a noite a noite a noite a noite a noite a noite começa em torno das 8h45 E assim que acaba Quando ela tava namorando com você É mentira, é mentira É mentira Não, mas faz tempo que lá que eu namorei com a Larissa já Tem outra namorada Como é que é a namorada? Como é que chama? Ela chama Jade Picon Jade? Picon Jade Picon Jade Picon E o que que ela faz? É cantora? É atriz? A Jade ela é adolescente, né? É adolescente Ela é... Mas mentira A Jade ela... Não, calma Para, para, para A Jade é... Para, para, para Para, para Eu quero saber o seguinte Se perguntarem o que eu faço Você fala assim É velho É velho Não é velho Não, mas... Gostei da bandidão A Jade também trabalha como influenciadora digital Também influenciadora Ela tem o Instagram super movimentado E ela trabalha bastante com isso É que nem a Rafa Como a Rafa Mais ou menos Você acha a Jade mais bonita que a Rafa? Quantas vezes você acha mais bonita? A Jade é a mulher mais bonita que eu já vi até agora Ei! É, Roma Você... Bem aceitável É hoje Essa... Essa foi demais Eu vou dizer, olha Você tem que me agradecer muito Porque eu dei essa bola para você Você me deu essa oportunidade Não, você cortou lindo Você me deve uma Eu vou falar Eu vou falar alguma coisa da minha namorada Você me levanta a bola Deixa eu dar uma cortada nessa Eu vou passar bem agora Hoje é sabadão Eu vou passar bem em casa também, tá bom? Nós dois vamos ter retribuições Muito obrigado, João, pela sua participação Muito obrigado, Rafa Eu já te agradeci E agora vamos conhecer os nossos participantes dessa noite Mas antes, um recado para você Minha amiga, meu amigo, eu quero dizer o seguinte A gente cuida da saúde do nosso corpo Da nossa pele, dos nossos cabelos Mas muitas, muitas vezes a gente esquece, sabe do quê? Dos nossos olhos Porque os nossos olhos precisam de cuidados E precisam de cuidados especiais E tem uma maneira bem simples da gente ajudar A manter a nossa visão saudável todos os dias Sabe como? Com este produtasso aqui, ó Você já conhece É o Biopolimax Bisco Luteína Esse produto Esse produto É excelente na prevenção E no tratamento da saúde dos nossos olhos Peça já o seu Como é que você faz para pedir? Você já sabe Acesse Ultrafarma.com Ultrafarma.com Ou ligue para 11 O telefone que eu acho que hoje mais toca nesse país É o 11-5591-1466 11-5591-1466 O Biopolimax Bisco Luteína É um suplemento da linha Ciro Oliveira Que ajuda a cuidar da nossa visão E a prevenir as doenças oculares Por quê? Porque ele tem três coisas super importantes Tem a luteína Tem a zeaxantina E tem o ômega 3 Essas três coisas Esses três produtos Esses três ingredientes Ajudam a prevenir as doenças Que se desenvolvem nos nossos olhos No globo ocular E protege a retina Dos danos causados pela luz Eu tenho aqui, por exemplo Muita luz de refletor Mas a luz solar Também danifica a retina Dê mais atenção à saúde dos seus olhos Tomando esse produtaço aqui Biopolimax Bisco Luteína Todos os dias Ultrafarma.com Ou 11-5591-1466 Você pede já o seu A Ultrafarma entrega em todo o Brasil Biopolimax Viz Você merece enxergar bem E agora eu quero saber se eu tô enxergando bem Se eu tô enxergando dinheiro aqui na minha frente A cada semana nós temos quatro pessoas aqui Dois jogando no primeiro tempo E dois jogando no segundo tempo Agora os participantes do primeiro jogo De um lado Palmas para o Odir Boa noite Boa noite Odir Boa noite Marcelo Tudo bem? Prazer Tudo bem Muito prazer em recebê-lo aqui Muito obrigado E obrigado pela oportunidade também Qual é a sua profissão? Eu sou consultor organizacional Aposentado Consultor organizacional Perfeitamente Marcelo Então você pega e você organiza tudo Perfeitamente Eu vou te contar minha vida Você vai ter muita coisa pra você organizar pra mim Tá bom? Aposentado 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 Tá bom Profissão que exerci por mais de 30 anos Mas o que faz um consultor organizacional? É um profissional É Da área de TI E que tem o objetivo Como você mesmo falou De organizar Certo É O Uma empresa Muito bem Põe ordem no coreto Põe ordem no coreto Tá bom Muito bem São contratados pra fazer Tá bom Detectar o problema E ter uma solução pra empresa Muito bem Você é casado solteiro ou tá procura? Não Eu sou muito bem casado Marcelo É casado? Muito bem casado Há quanto tempo você é casado? Apenas 45 anos Ganhou de mim Eu tô quase igual você É verdade Eu se somar tudo tô quase igual Aqui eu vou Eu dou uns shifts assim Mas eu tô quase igual você E você é casado com quem? Com dona Marlene E ela tá aqui ou tá em casa? Tá aqui Marcelo Cadê a Marlene? Cadê a Marlene? Boa noite Marlene Boa noite Marcelo Tudo bem? Graças a Deus tudo bem Quer dizer você é casada com esse caboclo aí Há 40 e quantos anos? 5 45 anos? Sim E qual é o segredo pra pessoa ficar casado com a mesma pessoa? Conta pra mim É conviver 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 muito bem Certo Não pode ter arma em casa não né? Não Não Faca Faca só sem ponta E acima de tudo Respeito A cumplicidade É honestidade e honestidade entre os dois Muito bem Muito bem Declarações de amor Por favor Você aí É você mesma Você aí Você quer me mandar mais declaração de amor por favor? Por favor? Obrigado viu? Pó 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 É você que eu tô falando Tá bom Se você ganhar dinheiro ao dia Você quer fazer o que com o dinheiro que você ganhar? Bem Marcelo Felizmente eu tenho já uma vida Tranquila Confortável Tranquila É E tenho casa própria Tenho automóvel Tenho tudo aquilo que eu preciso Que bom Graças a Deus Agora Se ganhar o dinheirinho seu Quero passear, viajar Quer viajar? É... Curtir o nosso país Conhecer o... Conhecê-lo viajando E se possível O exterior também Tá muito bem Muito boa sorte Quero só curtir e passear Muito bem Muito boa sorte Muito prazer em vê-lo aqui Começa a jogar com a Rafa Kahneman Que ali em Lili é muito inteligente Parabéns Muito obrigado Boa sorte E do outro lado Jogando com o João Nós temos palmas para a Célia Boa noite Célia Boa noite Marcelo Muito prazer em recebê-la também Muito simpático Sorriso muito bonito Muito obrigada Me conta de você Eu sou velha É nada É sério? É sério? É nada Não é nada Olha eu olhando pra você Olhando pra você Eu vou dizer Você tá inteirassa Gostei 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 Tá bacana Tem 66 Tem 65 né Tem nada Tem nada Você tá muito bem Cuidado Você Tô pegando Você tem filhos Tenho três filhos Tem netos Quatro netos Três filhos Quatro netos Exatamente E qual é a sua profissão? Eu sou aposentada também Mas eu continuo trabalhando Eu sou assistente administrativa Eu trabalho numa oficina mecânica Trabalha numa oficina mecânica? Isso Quer dizer Você trabalha rodeada de homens Isso Só com homem É uma delícia Olha Barbaridade Você Você tá casada solteira Ou tá procura? Nenhuma Nem outra Nem outra Eu sou divorciada Não Deixa eu explicar melhor Sou divorciada Do primeiro marido E viúva do segundo Ah E não tem Nenhum candidato Aí na lista Não Essa eu não descobri ainda Como é que fala Essa não Eu não enterrei Nenhuma Não quer Não Não Desejo vida longa Pra todo mundo Pois é Você divorciou no primeiro E o segundo Bateu com as dez É bateu com as dez Agora você Agora você tá O terceiro Não, não O terceiro O terceiro Eles olham pra você Falam assim Não dura muito Ela é papa de fruta É melhor não arriscar Tá bom E se você ganhar dinheiro Você quer fazer o que? Olha Eu gostaria de ficar um carro Que eu comprei recentemente Certo 60 parcelas Ninguém merece Você vai quitar Quitar a prestação Pra se ver livre do juro Só te daria um pouco dos desílios Também Porque eu prefiro ganhar muito dinheiro Muito bem E eu acho que investiria em imóveis Imóveis Isso Tá muito bem A ideia é essa Inicialmente a ideia é essa Daí a gente pode mudar Muito bem Muito boa sorte pra você E vamos começar a primeira eliminatória dessa noite Nossa senhora Começando com Rafa Kalimann Rafa você manda e o Odir tenta adivinhar Aqui Odir e Célia Aquele de vocês dois que conseguir fazer mais pontos nessa fase Tem só 30 segundinhos Só 30 segundinhos Aquele conseguir mais pontos Vai jogar dinheiro com a gente Atenção Esta é a fase difícil do programa 30 segundos o relógio Tô nervosa Palavra na tela Mas antes Como eu sou bonzinho Rafa Eu vou dar uma chance pra você As 5 primeiras palavras de cada um de vocês Mais ou menos você já sabe o caminho Eles tem alguma coisa a ver com o que eu vou falar De um produto do nosso patrocinador E o produto agora É pra manter o seu sorriso branquinho E a sua boca mais saudável É o antisséptico bucal White Nincida Oliveira Esse produto possui componentes Que ajudam no branqueamento dos dentes E no combate aos germes Que são causadores da placa bacteriana E do mau hálito Ó Você usa 10 dias E você já vê os resultados Ele é dermatologicamente E odontologicamente testado Sem corante E indicado pra uso Também após o branqueamento Que você faz do seu dentista Garante dentes brancos E hálito refrescante Entendeu? Entendi As 5 primeiras palavras de cada um de vocês Tem alguma coisa a ver com esse produtasso aqui novo Olha É o antisséptico bucal White Nincida Oliveira Posso agora? Pode 30 segundos do relógio Palavra na tela Você manda, Rafa Valendo Rosto Faça Falar Boca Boa Dente Morde Tira Placa Outro Pula Pula Gasoso Gas Gas Água Água Não, não pode queimar Uma pergunta, uma resposta Vamos lá Vai, 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 vai Oh, quase Um ponto para o Odir Agora quem manda é o João João Guilherme Você manda e a Célia Tenta adivinhar 30 segundos Palavra na tela Valendo Boca Dente Boa Sujeira Limpeza Corporal Suor Outro, outro, troca Pula Bafo Álido Boa Bafo é bom Ah, tá Dentária Arcada Dentadura Sinal Tipo Pare Olha, ela fraca Dois pontos para a série É um ponto para o Odir Agora quem manda é você, Odir E a Rafa Carly Mantenta adivinhar 30 segundos Palavra na tela Valendo, Odir Manda É Pula Vai Inteligente Caldo Como? Caldo Líquido Comida Galinha Água Quente Quente Pula, pula, pula Líquido Pula Carta Baralho Boa Oceano Pacífico Outro Atlântico Olha o que eu fui falar Que impressionante Aqui no Brasil Nós somos baiados Pelo oceano Atlântico Todo mundo fala Pacífico É Mediterrâneo Bárbara Mas ele passou Na frente Três pontos Quando Odir Dois Para a série Agora Vamos ver o que acontece Célia Você manda 30 segundos Palavra na tela Já Estamos grande Chão Teto Boa Repartido Repartido É Sei lá Parede Pula Repartido Parede Não é boa Para a parede Pula Prego Martelo Boa Céu Terra Brilha Estrela Boa Metade Inteiro Boa Aê sim Foi O repartido Era o inteiro Olha o placar Aí Seis pontos Para a série A três Para Odir Vamos trocar De lugar Dos famosos Agora Vamos botar A Rafa Jogando Com a Célia E o João Jogando Com Odir Podem trocar De lugar Vamos embora Vamos continuar Vá cara Aí pessoal A Célia Está bem na frente Seis pontos Para ela Três Podir Situação Ruim Podir João Vamos lá Você foi muito bem Com a Célia Vamos ver se você Turbina Odir Agora Para o jogo Ficar mais competitivo Ainda Amém Ok 30 segundos Eu aqui de novo Você de novo Palavra na tela Já Papel Folha Reciclável Lixo Pula Carnívoro Oi Carnívoro Pula 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 Verdadeira Falso Olha o que você falou Eu falei verdadeira Verdadeira Falei verdadeira Falsa E é isso Ele acertou Ai Não foi Essa última dica A mais fácil Ele falou falso Verdadeiro Falso Verdadeira Falsa Quatro pontos Para Odir Seis pontos Para a Célia Rafa Você manda agora E a Célia Tenta de meia 30 segundos Palavra na tela Valendo Cebola Alho Boa Ela cozinha bem Pula Canhoto Destro Boa Sujo Limpo Boa Sandária Sapato Boa Roupa Short Lavar Máquina Outro Lavadora Outro Tem dica Tonto melhor aí Homem Ai não posso A palavra era tanquinho Era só você olhar Com meu abdômen Você falar tanquinho Dez pontos Para a Célia Quatro Para Odir Agora é a hora Do Odir jogar Só que Se Odir jogar E for muito bem Ele está com quatro Ele pode ganhar cinco Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Ele fica com nove Ela já está com dez A Célia A Célia já ganhou A Célia vai Para o dinheiro Odir Muito obrigado Pela participação Toda boa sorte Do mundo Para você Que você consiga Viajar bastante Com a sua esposa Muito simpáticos Ambos aliás E agora Vamos ver A ficha Da Célia Porque ela Que vai jogar Com a gente E quem sabe Ela vai sair Milionária No programa Roda aí A Célia E o nome dela É Célia Ribeiro Idade 66 anos Profissão Auxiliar Administrativa Se ganhar dinheiro O seu sonho é Ajudar os filhos Quitar o carro E abrir o empreendimento Imobiliário O que que é essa história De empreendimento imobiliário O que que é esse empreendimento imobiliário Como é a intenção O que que tu vai arranjar Sarna Para se cofçar Nessa altura do campeonato Será O que que é isso Quando a mim Eu não sei Eu tenho uma ideia A ideia é ganhar um milhão Em primeiro lugar Certo Um milhão Daria para comprar Alguns imóveis Para alugar Ah Você quer fazer Uma carteira de imóveis Isso Por que que não pega Um milhão Vai viajar Vai viajar Você já foi divorciada Com Isso Aí casou Com outro Morreu Ele morreu Aí acha um outro Vai num navio Acha um outro Bem velhinho Aí tem terra Outra E um milhão Você faz logo uns 10 15 20 Não E me convida Me convida Para padrinho Olha Para te ajudar A realizar Exato isso Está ela Linda Simpática Bonita A Rafa Kaleman Ela é influenciadora Digital Ela tem mais de 2 milhões De seguidores No Instagram Fora o que ela tem No Twitter No Facebook E fora os caras Que mandam assim Carta Manuscrita Sinal de fumaça Bilhete Corda Etc Ela é inteligente Formidável Vai te ajudar E ela vai te ajudar A ganhar Aqui nós temos No meu cofre Um milhão De reais Está aqui Olha só Outro dia me perguntaram Se é na verdade Ou não é na verdade Se era uma figurinha Olha aqui Olha para você Que está em dúvida Aqui E eu vou começar Com 5 mil reais Vou começar Com 5 mil reais Rafa Kaleman Está aqui Está aqui 5 mil reais Na sua mãozinha Muito obrigada Você só vai Só vai Não Você não precisa disso É dela Você só vai responder Ela só vai dar dicas Vocês começam Com 5 mil Tá Se você acertar Nós vamos para 10 mil Se você acertar Não quiser parar Vai para 25 mil Se você acertar Não quiser parar Vai para 50 mil Se você acertar Não quiser parar Vai para 100 mil E se você acertar E não quiser parar Encerra para o meu cofre E leva Podemos começar? Poder Podem trocar de lugar Vambora Vamos começar Sério Uma dica para você Super importante Uma dica para você Super importante Agora você tem 3 vezes mais tempo Vocês tem que acertar 5 palavrinhas Para você ganhar dinheiro Dica para você agora Calma Você tem muito tempo Calma Dê as dicas Com calma Direitinho Algumas são fáceis Outras são difíceis Precisa elaborar melhor E uma dica para você De casa Minha amiga Meu amigo Você sabia Você sabia Que na Claro TV Você tem o Now O que que é o Now? Com o Now Você tem muita coisa Incrível para assistir Quando der vontade Sem aquela coisa De você ter que esperar A hora certa para passar Por exemplo É só escolher e assistir Você pode ver no computador Você pode ver no computador Você pode ver no tablet Você pode ver na TV Você pode ver aonde você quiser E é muito conteúdo Para você escolher Como é que você faz? Você liga para 0800 726 Para saber tudo a respeito do Now Por exemplo Você gosta de filme? Só tem filmaço Todos que você quiser Tem até lançamento Que nem Nem no cinema ainda saiu E você já pode ver no Now Tem as séries de maior sucesso Se você gosta de séries como eu Para as crianças Os seus desenhos preferidos Você quer esporte? Tem também Dá até para ver reprise de futebol E você sabe como você pode ter tudo isso? Apenas assinando o Claro TV Você liga 0800 726 3366 Ou se você quiser Você pode ir a qualquer loja Da Claro E você assina já A nova Claro TV Além do melhor da TV mundial Você tem o Now Claro TV é assim Nada é mais empolgante que o novo Claro Você merece o novo Essa é a minha dica para você E a minha dica para a Rafa Karen É assim Boa sorte Acerta E o dinheiro da Célia Está nas suas mãos Um minuto e meio no relógio Vocês duas Palavra na tela Manda a Célia Pula E pulou fácil Porta Janela Chave Baçaneta Orifício Ai meu Deus Fechadura Acertou Quase Pula 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 Presente Embrulho Futuro Presente Pula Passa Ah é Você responde também Maravilha Ótimo Vai 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 Longo Curto Curto Ok Rio Mar Carros Ponte Passe Aí ponte Entrada Saída Aí Chupa Sol Barulho Tempestade Forte Raio Outro Trovão Não Era trovão Calma Calma Vai Cor 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 Branco Sangue Vermelho Essa é cor Pode dar o 5 mil Passeira Pode dar Pode dar o 5 mil Passeira Pode dar Próxima etapa Próxima etapa Olha que quase não saiu esse 5 mil Próxima etapa Ai 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 Ela pula Parece um saci Tá pulando Você tá com quem aqui Tá com quem aqui Minha neta A sua neta Cadê a neta Isabela Onde é que tá É você Bonita neta Isabela Obrigada Deixa eu falar com você Deixa eu sentar aqui Isabela Tudo bem Isabela Tudo certo Isabela deixa eu explicar Como é que funciona a coisa A sua avó Ele é sua avó Minha avó Já tem neta desse tamanho Já Com 19 anos Não trabalhou cedo hein filhinha Até que não Não tinha televisão em casa não Não Eu tive minha primeira filha Com três meses Quatro anos Bárbara Tá bom Não Três e quatro não Vinte e sete Ah bom Lembrou agora né Pega aqui Cinco mil reais Vê aí que é reais Faz assim Ó o barulhinho Ó o barulhinho Ó o cheirinho Ó o cheirinho É o seguinte Ela ganhou cinco mil reais Agora se ela for pra dez mil E ela escorregar Ela perde os cinco E ganhou Você quer que ela vá pra dez mil ou não? Ela vai Mas ela tá nervosa Ela tá pulando muito Ela fez coisa errada É tem que continuar Tem que continuar Com certeza Você se responsabiliza Me responsabiliza Tá bom Boa sorte Vamos lá Valendo dez mil reais Um minuto e meio do relógio Pessoal valendo agora dez mil reais Ela dobra o capital hein Podemos? Podemos Palavra na tela valendo Fácil Louça Lavar Local Pia Boa Corajoso Fraco Outro Medroso Boa Tá fácil Fácil Passa Eta nóis você Seco Molhado Outro Úmido Boa Faltam duas só Ave Boa Geral Voar Pula Ela passa do Vai Ela pula tudo Mil Não é radical Internet Isso Sinal Endereço Site Não é endereço Não é endereço É outra coisa É outra coisa Pula Você pulou um monte Não pode pular mais Não A Célia A Célia A Célia Sendo aqui Sem absolutamente nada Ela bobeou 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 Fácil Fácil Rua Rua Descida Inclinada Ladeira Internet Joguinhos Loja Virtual Aplicativo Ai Rafa Kalimann Continua aqui Vamos chamar o João Guilherme Novamente Vamos continuar Vamos parar No segundo Roda aí Você é livre, leve e solta Tipo carnaval Menina, quando eu beijo a sua boca eu passo mal Eu sei que você também gosta, não tem outro igual O que eu faço, só eu faço, não tem manual Mas o amor é perigoso E se tá gostoso Pra quê complicar? Então não me liga só pra conversar Nem colá-lo em casa ou se for pra jantar Nosso lance nunca foi se apaixonar Se tá tudo certo, então me diz a hora que cê vai chegar Então não me liga só pra conversar Nem colá-lo em casa ou se for pra jantar Nosso lance nunca foi se apaixonar Se tá tudo certo, então me diz a hora que cê vai chegar 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 Pararapá, pararapá, pararapá Pararapá, pararapá, pararapá Logo eu, que nunca precisei correr atrás Sempre preferi ficar em paz Logo eu, que nunca quis ninguém Andava muito bem até que você apareceu Agora até mudei minha rotina Agora todo dia a mesma mina E eu nem sei bem porquê Mas se você quer saber Até que demorou pra acontecer Quando você me encontra é bom O mundo fica em silêncio Enquanto a gente faz nosso próprio som Quando a gente se encontra é bom Quando você me encontra é bom O mundo fica em silêncio Enquanto a gente faz nosso próprio som Quando a gente se encontra é bom Valeu! É o nosso som! É o nosso som! Quero saber o seguinte Uma música chama manual E a outra chama o nosso som A outra chama o nosso som E o manual é manual pra o caboclo aprender a pegar as mulheres que você pega É isso? É o manual É o manual tá escrito tudo lá Não, ia ser bom né? Se alguém fizesse uma música fácil assim Tudo que precisasse Não tem? Não, não Não é isso que tá no manual? Não é isso que tá O que que tá no manual então? Na real o nome da música é manual né? Porque chego e falo em um verso né? O que eu faço só eu faço Não tem manual Não tem manual, Rosana Ah! Aí ficou manual né? Só ele faz e não tem manual Não tem manual Então não tem como o caboclo fazer Rasgou a bula Rasgou a bula Jogou e bora Manual das discussões E o nosso som o que que é? Nosso som também não tem nada de manual mas nosso som É uma música né? Feito pra garotas Todas as minhas músicas são feitas pra garotas Pra casos acontecidos Pra casos também? Não pra pessoa É porque tem música que é de antes de eu namorar né? As músicas são feitas pra meninos Tá muito bem Eu já entendi tudo Rafa Kalleman e João Guilherme de volta ao palco aqui E agora nós temos dois candidatos novos Vamos receber com uma salva de palmas o Fernando Boa noite Fernando, tudo bem com você? Boa noite Marcelo Prazer em recebê-lo Muito obrigado Gostaria de saber de você o que você faz na vida Quais são suas aspirações Conta pra gente de você e pro Brasil inteiro Marcelão, sou vendedor Tenho 26 anos Dois filhos É... Sou casado ainda mas... Estamos providenciando Você é vendedor 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 do que? De móveis Vendedor de móveis Isso E você tem dois filhos É isso? Tenho dois filhos O Henry e o Matheus O Henry e o Matheus Isso De quantos anos? O Henry vai fazer dois anos Dois anos? E o Matheus tem três meses Três meses? Isso E você falou pra mim que você não é casado Você tá providenciando? Ela tá em processo de treinamento ainda Mas você tem esses dois filhos só com essa moça que você tá treinando ou só com outra? Eu conheço que eu tô treinando Conheço que você tá treinando? É... E ela por enquanto tá bem treinada ou tá mal treinada? Não tá... não tá boa ainda? Não tá no ponto? Vou te contar, hein? O arroz ainda tá queimado E ela tá... Ela tá... Ela tá aqui ou tá em casa? Tá aqui, ó Tá aqui? Eu vou ser destemido mesmo Cadê ela? Cadê? É você E é bonita Olha só É a Carla É Carla? Carla Tudo bem, Carla? Tudo bem, Mercedes Mas você tá com esse camarada aí há quanto tempo? Três anos Três anos? Três anos? E você... Você que não quer casar com ele, não é? Não, não quero Você que... Agora e se ele sair daqui com um milhão de reais? Aí eu caso Caso ou não? Ah, muito bem E se você... Se você ganhar muito dinheiro, você quer fazer o quê? Marcelão, quero continuar com a minha média Porque três anos, dois filhos, tô numa média boa É... Um milhão, dá pra fazer mais É... Quero comprar uns imóveis Três anos, dois filhos, seis, quatro filhos Isso É... Doze, oito filhos Vinte e quatro, dezesseis filhos, é bom? Exatamente Você vai terminar que nem o faraó Ramsés II Que diz que tinha noventa e seis filhos, tá bom? Quero comprar uns imóveis e pagar umas contas E pagar umas contas Exatamente Pagar contas suas, da Carla nem pensar, né? Essa frita Tá, não Eu vou fazer o seguinte, vai terminar o programa Eu vou te inscrever Você que vai ganhar o milhão Só pra você dar um chute nesse camarada Boa sorte, Fernando Obrigado, Marcelão Jogando com o João Guilherme Ela tem o nome bíblico Ela tem o nome que alude as alturas do firmamento Osana Palmas pro Osana Osana nas alturas Osana Osana, você não tá muito nas alturas não, que o teu salto tá meio baixo Tá baixo, né? Você, você Você é casada ou solteira? Eu sou divorciada É divorciada Isso Mas divorciada procura ou divorciada tá tranquila? Divorciada tá namorando Tá namorando Você quando chega com o sapato altão assim, o seu namorado fala Osana nas alturas Ah, não pode muito não, né? Que vai que tira e taca Osana, você faz o que Osana na vida? Eu sou auxiliar administrativo Certo 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 E você, além disso, você tem filhos ou não? Tenho, tenho uma filha de 15 anos Uma filha de 15 anos De 15 anos E agora que sou namorado novo, você pretende ter filho ou tá bom assim? Por enquanto não Por enquanto não E se você ganhar muito dinheiro, você quer fazer o que? Olha, vou comprar uma casa, porque eu moro de aluguel e quero pagar os estudos da minha filha Porque ela quer fazer medicina fora do país Pagar os estudos da sua filha Isso mesmo Quer fazer medicina fora do Brasil Fora do Brasil Mas a pessoa A pessoa que faz medicina fora do Brasil, ela pode praticar no Brasil ou ela tem que praticar lá fora? Pode Pode? Pense que sim Não precisa fazer um curso aqui? Eu não tenho certeza não, era bom você ver isso É Não tenho certeza não Bom, tem os médicos cubanos Sim Que praticavam, ou praticam, não sei se continuam os médicos aqui, aqui, não é isso? Sim E eu não sei, eu nunca vi Eu nunca vi médico americano aqui praticando, não sei porquê Mas tá bom, boa sorte pra você Tomara que você consiga Obrigada Realizar seus sonhos Obrigada Você começa agora a jogar com o João O João Galã de duas novelas do SBT ao mesmo tempo Você viu, né? Aliás... Por causa de uma malandragem que chama BV Que no Brasil é oficial, mas no resto do mundo não é permitido Espero que esse ano agora com o presidente novo, com o governo novo, com novas regras Nós tenhamos uma melhor distribuição das verbas publicitárias no Brasil Boa sorte pra vocês do SBT, da Record, da Band e pra nós da RedeTV, eu nem preciso dizer Vamos começar jogando? Vamos Bora E agora então nós vamos para a segunda eliminatória do programa Um de vocês dois, Osana nas alturas ou Fernando, um de vocês dois vai pro dinheiro Vai poder realizar seus sonhos O outro vai pra casa sem nada Quem vai pro dinheiro? Vai pro dinheiro aquele que nesta fase do jogo, na eliminatória, tiver mais pontos Essa fase do jogo eu digo sempre que é a mais complicada Por quê? Porque vocês vão ter só 30 segundinhos pra fazer o maior número possível de acertos Ao final, aquele de vocês que tiver mais pelo menos um pontinho que o outro é que vai pro dinheiro Tá claro? Alguma dúvida? Não Bom, na primeira etapa eu comecei com você, Rafa Então agora, vamos variar um pouquinho? Vamos começar com a Rafa novamente 30 segundinhos no relógio, Rafa Mas, quando eu sou bonzinho Quando eu sou bonzinho E você é muito bonita Você é muito bonzinho Eu tenho uma queda por moças bonitas Então eu vou te dar uma colher de chá Eu não posso dizer isso, não é verdade, não é cantada Porque a colher de chá também vale pra ele Então não é cantada É o seguinte A colher de chá é a seguinte As primeiras 5 dicas de cada um de vocês Vocês mais ou menos sabem o caminho Tá Porque eu vou falar do produto agora e vai cair do que eu falar Tá bom? E o produto é esse produtasso agora, gente É o Estel Chá Mix de Oliveira Ele é um super aliado pra quem busca ficar em forma Ele tem chá verde, chá vermelho e chá branco em pó E além disso, ele tem um mix de vitaminas e minerais Ele tem ainda hibisco e polpa de amora E o que que faz o hibisco e a polpa de amora? Dão um sabor delicioso É super fácil de se preparar e tem zero de açúcar Ele ajuda a acelerar o metabolismo e ele também te ajuda no controle de peso Ó, verãozaço ainda Todo mundo aí, Operação Verão Trata de comprar isso aqui porque é sensacional o produto Você ouviu o que eu falei? As 5 primeiras palavras de cada um de vocês Tem alguma coisa a ver com o que eu falei? 30 segundos no relógio Rafa, você manda e o Fernando tenta adivinhar Posso? Pode Palavra na tela Valendo Fogo Água Artificial Fogos Pula Beber Água Ato Chá Pula Gordura Mago Ai 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 Gorduras, medição, gorduras Ganha Ou assim, é dieta, perde calorias Um ponto só pro Fernando Agora queimando é o João Guilherme, a Osana tenta adivinhar 30 segundos, as 5 primeiras palavras, tem alguma coisa a ver com o que eu falei? Atenção, palavra na tela, valendo Ganhar Ganhar Perder Boa Chá Hibisco Tomar Xícara Boa Comida Comer Tomar Água Pula Pula Magreza Gordo Outro Emagrecer Não Calorias Peso Peso Regime Pula Dividir Dividir Ai 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 Impacou na palavra Impacou na palavra Qual que? Era gordura, não saiu de nenhum Dois pontos, Bozana Um ponto pro Fernando Fernando Agora você manda E a Rafa Calha não tenta adivinhar Se você for bom, você vira o placar, hein? Você tá prestes agora Eu não nervo 30 segundos Palavra na tela Atenção, calma Valendo, manda Lápis Borracha Guarda Repete Guarda Estojo Boa Comida Bebida Light Salada Boa Mulher entende isso Susto Grito Pula Mulher Homem Boca Batom Aí! Último segundo, valeu! Boa! Quatro pontos Quatro Você tá de batom? Tô Tá de batom? Tô só um pouquinho, mas tô Ah, pô, eu ia dizer pra você que você não usa batom, caramba! Quatro pontos com o Fernando, dois pontos pra Osana Osana, você tá dois pontos atrás, vamos ver se você recupera agora 30 segundos, você manda palavra na tela, valendo! Ela manda, ela manda! Vai! Pano Prato Banheiro Toalha Boa Coração Músculo Respira Pulmão Boa Menor Maior Boa Passou Cabelo Peruca Escova Pente Boa! Seis pontos Cor Azul Céu Azul Nuvem Branco Nublado Cinza Aí! Nossa! Nossa! No último segundo! Barbaridade! Arrasou! Arrasou, João! Arrasou! Arrasou! Esse manual aí, tá bom esse manual, eu vou ver essa música manual aí, viu? Sete pontos, Cozana! Quatro pro Fernando! Vamos trocar de lugares famosos! A Rafa vai jogar Cozana e o João Guilherme que tá acelerado, joga com o Fernando! Placar, pessoal, placar! Sete pontos, Cozana! Quatro pro Fernando, o Fernando tá atrás, mas tem tempo dele recuperar ainda! Trinta segundos na tela, agora o João Guilherme manda! Lascou! E o Fernando, vendedor de móveis, tenta adivinhar! Palavra na tela, valendo, João! Comprado! Vender! Passado! Vender! Vende! Passado! Vendi! Outro! Outro! Troca! Pula! Madeira! Martelo! Troca! Dormir! Acordar! Pesadelo! Sonho! Boa! Navio! Barco! Ouro! Pirata! Não deu! Não foi bem, não foi bem! Cinco pontos pro Fernando, sete pra Osana! Não foi bem, não foi nada bem! Perdeu a possibilidade de pelo menos igualar! Osana, você tá com tudo agora, hein? Rafa, você manda e a Osana tenta adivinhar! Trinta segundos! Palavra na tela, você manda, Rafa! Valendo! Ok! Meu Deus, pula! Esmalte! Unha! Boa! Polo! Fubá! Cortar! Faca! Pula! Começar! Terminar! Boa! Nove pontos! Roupa! Camisa! Lavar! Detergente! Eletrodoméstico! Máquina! Outro! De lá! Ei! Não, deu! Quase você ganhava nessa! Quase! Nove pontos pro Osana, cinco pontos pro Fernando! Agora quem mandar é você, Fernando! Atenção! Atenção! Ela tá com nove! Você tá só com cinco! Se você fizer cinco pontos, você se deu bem! Quatro pontos e empata! Mais três pontos, você se danou! Posso? Pode! Atenção! O João Guilherme é bom! Trinta segundos no relógio! Ambos se concentrando! Exercícios de respiração! Yoga! Concentração! Posso? Pode! Palavra na tela! Valendo! Doce! Salgado! Pula! Dezembro! Janeiro! Preto! Brão! Boa! Prata! Ouro! Boa! Doente! Saudável! Passa! 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 Que passa, rapaz! Pula! Doce! Brigadeiro! Mole! 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 Sorvetes! Outro! Minha língua! Não! Pelo amor de Deus! Você perdeu! Nove pontos pro Osana, oito! Fernando! A última palavra! Quer ver? Calma, 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 calma! Tô no silêncio! Doutor... Estranho! Tinha que perder, né? Eu sou jovem, né? Muito boa sorte pra você! Obrigado pra você! Obrigado pra tudo! Boa sorte na sua vida! Venda muito! Ganhe muito dinheiro! Porque eu sou vendedor de uma vez! Vendedor sempre vendedor! Vendedor! Doutor médico! Obrigado! E o dinheiro vai para a Osana! Roda aí a ficha da Osana que vai jogar conosco agora, vai sair milionária! Nós já distribuímos 12 milhões de reais! Mais que 12 milhões! Olha aí! Vou ver quanto dinheiro serve pra Osana agora! Roda aí! E o nome dela é Osana Leite! Idade! 33 anos! Profissão auxiliar administrativa! Se ganhar dinheiro, seu sonho é comprar uma casa e investir nos estudos da filha! Osana! Osana! Você viu como você foi bem com o João Guilherme? Graças a Deus! Vem cá! Vem cá, João Guilherme! Vem cá! Vem cá, João Guilherme! Vem cá, João Guilherme! Então é ele! Coloca a música do João Guilherme de novo aí! Coloca aí! Quando você me encontra é bom! Nosso som é esse! Quando você me encontra é bom! Quando você me encontra é bom! Quando você me silenciou em conta! Agora é o seguinte, você, agora, você pode sair daqui milionária. Amém. Olha, olha quanto dinheiro que nós já distribuímos até agora. Olha lá, ó, mais de 12 milhões de reais, tá bom ou tá bom? Tá ótimo, tá maravilhoso. Vou explicar como é que funciona, explicar como é que funciona. Agora, você só vai mandar dicas, não troca mais. Você é ótimo em tentar adivinhar, você só vai tentar adivinhar. Maravilha. Tá bom? Tá ótimo. Uma dica, uma resposta. Se vocês acertarem cinco palavrinhas, você ganha dinheiro. Agora vocês vão ter um minuto e meio, três vezes mais certo. Ótimo. Bico ou não? Bico. Fácil? Deus quiser. Combinado? Combinado. Alguma dúvida? Nenhuma. Podem trocar de lugar. Vamos lá. Começando. Começando. E eu vou começar. E eu vou começar com cinco mil reais. Se você for bem, se você for bem, se você for bem, você ganha cinco mil reais. Aí eu pergunto, para ou continua, se você for bem, ganha dez mil reais. Aí eu pergunto, para ou continua, se for bem, ganha vinte e cinco mil. Aí, para ou continua, se for bem, ganha cinquenta mil. Aí eu pergunto, se for bem, ganha cem mil. Aí, ó, um milhão de reais. Tá aqui, ó, um milhão de reais. Aí, nosso contador tá doze milhões, vai pra treze milhões de reais. Muito boa sorte, os cinco mil estão comigo aqui. Vamos começar a jogar. Podemos? Podemos. Bom, é o seguinte. A Osana tá aqui no palco e ela pode ganhar muito dinheiro, mas eu vou dar uma dica pra você ganhar muito dinheiro também. Você que não tem plano de saúde. Se você não tem plano de saúde, você tem que conhecer essa nova opção. Sabe qual é? É esse cartão aqui, olha. É o cartão Círio Oliveira Saúde. Por quê? Por quê? Ó. Presta atenção. Presta atenção um pouquinho no que eu tô falando, porque vai fazer diferença pra você. É um cartão pré-pago pra você ter acesso a consultas, exames médicos e serviços odontológicos por preços bem baixinhos. Eu vou dar um exemplo. Exame de colesterol, por exemplo, no particular você vai pagar 104 reais. Se você fizer uma pesquisa, sai mais ou menos 104 reais. Com esse cartão aqui, com o cartão Círio Oliveira, na rede credenciada, em vez de 104, você paga 9 reais. Em vez de 104 reais, você paga 9 reais. Consulta médica. Na especialidade que você precisa achar. Como você compra? Você acessa ultrafarma.com. Ultrafarma.com e você pede já o seu. Olha quanto dinheiro você pode economizar, ganhar com essa maravilha de produto. Tá claro? Valeu? E agora quem vai ganhar dinheiro é a Ossana nas alturas. Um minuto e meio no relógio. E eu vou dar 10 palavras, 10 chances pra vocês acertarem 5. De maneira que você pode pular ou errar 5 palavras. Se vocês acertarem 5, Ossana, você ganha 5 mil reais. Tá bom? Ótimo. Palavra na tela, já. Ovo. Galinha. Amarelo. Gema. Boa. Criança. Adulto. Empina. Bicicleta. Linha. Pipa. Bicicleta é ótimo, hein? Celular. Telefone. Boa. Caldo. Cana. Opa, boa. Eu ia falar tomar. Paixão. Amor. É, ganhou. No mole. No mole. No mole. Eu, é que ele, é que ele, é que ele é mocinho, né? Cana, eu já ia falar se tomar. Cana. Ela ganhou 5 mil reais. Agora eu vou te contar o seguinte, ó. Toma aqui seus 5 mil reais. Vamos fazer negócio. Isso. Tá feliz? 5 mil reais. Ó, abre aí. Ó, ó. Abre aí, ó. Ó, ó, ó. Ok? Vamos fazer negócio. Me dá os 5 mil. Dá os 5 mil. Dá os 5 mil. Eu te dou 10 mil. Se você acertar mais 5 palavrinhas. Eu te dou. Só que se você não acertar, eu tiro seus 5 mil. Ah, que maldade, né? Deveria dar de caixinha. Antes de você, antes de você, jogou uma moça muito simpática, muito esperta. Ela ficou com 5, arriscou os 10, perdeu os 5, só daqui sem nada. Mas eu vou arriscar. Para ou continua? Continuo. Vai para os 10? Vou. Por 10 mil reais. Um minuto e meio no meu lojo. É a mesma coisa, né? Não, agora é mais difícil. Agora eu vou dar 9 palavras. Vocês podem errar ou pular 4 só. Ah, tá legal. Era 5, agora é 4. Ainda é fácil. Tem 1 minuto e meio para vocês jogarem. 5 para acertar. Pode errar ou pular 4. Se você ganhar os 10 mil, eu não retiro mais. São seus. É o nível de segurança. Ok? Ela ganha ou não ganha? Ganha! Ganha, ganha. Por 10 mil reais. Palavra na tela. Valendo. Homem. Mulher. Roupa. Gravato. Social. Terno. Boa. Matéria. Geografia. Conta. Matemática. Boa. Boi. Vaca. Polícia. Ladrão. Local. Cadeia. Local. Delegacia. Boa. Falta uma só. Fêmea. Fêmea. Macho. É ganho! Ganhou 10 mil reais que são seus. Olha pra sua câmera lá, repete comigo. Eu. Eu. Marcelo. Rosana. Já. Já. Faturei. Faturei. Levei pra casa. Levei pra casa. Quanto. 10 mil reais. 10 mil reais. Parabéns. Próxima etapa. Próxima etapa aqui, ó. Tava contente aqui, ó. 25 mil reais. Parabéns. O João está indo sensacionalmente bem. É maravilhoso. Vou chamar aqui, novamente, a Rafa Kalimann. Vem cá, Rafa. Vem cá, palmas pra Rafa. Ela foi embora, agora voltou e continua bonita. Você vê que coisa? Posso estar aqui? Eu vou embora, eu vou embora, eu volto, eu volto, pai velho. Bom, é o seguinte, nós temos a Osana aqui no palco. Você conheceu a Osana que jogou com você na primeira etapa, na etapa eliminatória. Ela já ganhou 5 mil, ela já ganhou 10 mil. Agora ela pode ganhar, ó, 25 mil reais no mole. Tá bom? Cada vez é ficando mais difícil. Agora, com 25 mil reais, eu vou dar 8 palavras. Pode errar ou pular 3. Mas, você pode escolher. Você pode jogar com o João ou com a Rafa. João. Continuar com o João. Pode errar ou pular. Tá bom. Tudo bem. Por... Por 25 mil reais, um minuto e meio no relógio. Posso? Pode. Tá boa, tá boa, vamos. Palavra na tela, valendo. Escola. Livro. Lugar. Sala. Boa. Espaguete. Macarrão. Boa. Ar. Vento. Gira. Ventilador. Boa. Homem ou espetáculo. Mato. Grosso. Verde. Grama. Boa. Carnaval. Fevereiro. Enredo. Carnaval. Música. Samba. Errou, errou, vai. Mãe. Fino. Ah, grosso. É, ganhou. Mais que uma naturalidade. Como é que é a história do manual? O manual só eu, o que? Só eu sei fazer, não tem manual não. Só eu sei fazer, viu? Eu vou falar isso também, viu? Vou chegar as mulheres pra mim, eu vou dizer assim. É. As mulheres não, a mulher. Vou chegar pra mim, vamos dizer assim. O que eu faço, só eu faço. O que eu faço, só eu faço. É assim ou não? Tem que dar uma piscadinha. Tem que dar uma piscadinha? Vamos. Tem o jogadinho aqui, ó, que ele faz também. Como é que é? Calma aí, vamos ver se eu faço bem. Faz você primeiro. Com a piscada. O que eu faço. Ao mesmo tempo. O que eu faço, só eu faço. Não tem manual. Só que pra ele dá certo, pra mim não. Ele ganhou 25 mil reais. Próxima etapa. Bora pro 50. Próxima etapa. 50 mil reais. Só que não. 50 mil reais. 50 mil. Ó, não é de massinha. Pode olhar, pode olhar, pode olhar. Tá bonito. Foi bom te conhecer, muito obrigada. 50 mil reais. Foi embora. 25 mil reais. Eu dei oito palavras, pude errar ou pular. Três. Agora 50 mil reais, eles podem errar ou pular. Ela que decide se pula ou não, né? Errar, ele pode errar. Mas pular, ela que decide. Duas palavras. Ela ganhou cinco, ganhou dez, ganhou 25 mil. Agora nós podemos pra 50 mil reais. Auditório. Por 50 mil reais, um minuto e meio no relógio. Auditório, ela para ou continua? você veio com alguém aqui não como é que chama teu namorado paulo henrique paulo henrique é uma mori não é um dia que eu falei que a mori no restaurante muito simpático olha aí que a mori um abraço com você simpaticíssimo e paulo henrique olha para o paulo henrique aqui e tá te assistindo agora e fala com ele paulo henrique torce por mim tá namorando há quanto tempo minha filha 10 anos o que o que como é história 10 anos com ele 10 10 10 paulo henrique por gentileza você contate a nossa produção eles vão te dar meu telefone você me liga eu gostaria eu gostaria de umas instruções suas paulo henrique paulo henrique é 10 anos e não casou 10 anos e não casou nesse tempo eu casei 3 anos paulo henrique eu gostaria de ouvir de você paulo henrique paulo henrique você é uma fonte inesgotável paulo henrique paulo henrique você é meu herói paulo henrique quantos anos paulo henrique eu só não vou dizer que eu te amo que eu não sou chegar na outra coisa porque senão falava viu vou te dizer agora 50 mil reais ela para ou continua mas ela que decide osana você ganhou 5 ganhou 10 ganhou 25 pode para 50 se for para 50 escorregar perdeu tudo para não 10 é dela a bom a atenção dela rosana paulo continua vai ó posso falar para continuar eu acho que vai de você assim daí já tá bom imagina se eu tivesse errado passado já tava com 10 então cada um sabe onde é que aperta o sapato meu é aqui 42 e meio pico fino ó 42 e meio pico fino aqui ó final de semana que é ela que sabe é auditório vocês acham que ela para ou continua aqui vocês acham é é é é é continua deixa saber aqui peraí 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 para ou continua para tá bom você como é que chama você aqui ruivinha como é que chama você é lara é lara lara separa ou continua continua você deve ter um negócio do nariz ele tá na moda isso eu vou botar no meu também continua e você mariana continua mariana mariana nome da minha ex-mulher número dois para ou continua 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 o silvio fala minha filha número um minha filha número dois você como chama bonita é agatha obrigada agatha isso você para ou continua continua e se o dinheiro fosse seu continuar você é valente mas e você naiane eu continuaria continuaria ok tudo bem me convenceram por 50 mil reais osana para ou continua continua por 50 mil reais um minuto e meio no relógio você de casa me assista agora ela vai ganhar 50 ou vai perder vai ganhar palavra na tela valendo vamos lá fácil padre igreja roupa pastor é pula pulou uma só sobraram seis é fácil fácil isso helicóptero entrada aeroporto entrada porta não embarque embarque foi embora pula porque perdeu não pode nada manda que eu vou acertar a corinha fácil chiclete não tá bom vai vai é bala marca babalu o merchanal de graça mas quase quase como não o outro ele falou tridente ele falou tridente quase tridente ele falou tridente quase tridente ela não foi para 50 mil reais vou fazer uma coisa calma 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 não vou fazer uma coisa e vamos colocar agora 100 mil reais 100 mil reais fechado fechado vou colocar agora peraí vou colocar agora vou colocar agora vou colocar agora 100 mil 100 só pode sem só pode sem só pode errar uma ou pular uma eu acho eu acho que ele ficou nervoso que tava valendo você sai daqui palmas com 10 mil reais que é muito dinheiro é muito dinheiro e agora todo mundo tranquilo não tá valendo mais mas agora nós vamos saber se ela acertaria todo mundo com nível de ansiedade baixo se ela acertaria 100 mil reais tá bom não e se eu acertar se eu acertar você me paga um minuto e meio do relógio tá osso hein por 100 mil reais logo depois dos comerciais voltamos já com mega senha aqui na rede tv não fude de canal será que ela vai faturar 100 mil ou não? será 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 mega senha 2.1 sidney oliveira o crescimento linha de vitaminas e senha 2.1 sidney oliveira o crescimento linha de vitaminas e minerais sidney oliveira saúde e energia para sua vida ultrafarma a maior farmácia online do brasil assine claro tv a partir de 49 e 90 voltando com o mega senha boa noite meu amigo boa noite minha amiga muito obrigado pela sua audiência continue com a programação da rede tv após o mega senha nós temos em brenca a reprise do melhor do humor da televisão aqui com vocês quero dizer para vocês que vocês podem assistir toda a programação da rede tv toda a programação da rede tv através do youtube você ou você põe google aí youtube rede tv ou você escreve esse negócio que eu tô colocando aqui somos praticamente 8 milhões estamos caminhando para 10 milhões a maior a maior a maior plataforma de youtube nós temos todos os nossos programas nós temos pegadinhas sensacionais nós temos músicas tudo que você quiser você assiste no youtube da rede tv e no palco bom no palco eu tenho de um lado a linda rafa caliban ela é influenciadora digital milhões de acessos bonita ela é mineira tá arrebentando aí nas redes sociais do outro lado nós temos o joão guilherme o galã do sbt e aí bom ele ele é ator compositor canta dança representa e ele faz assim ó como é que é o negócio assim eu aprendi eu com esse toço aí eu vou ficar impossível e do outro lado nós temos a minha querida osana ela ganhou 5 ganhou 10 ganhou 25 foi para 50 escorregou antes de mais nada palmas para a usana que é uma corajosa eu acho esse cara nervoso primeiro que você pulou uma fácil que foi a primeira palavra ela errou túnica nunca quero acertar túnica romana túnica roupa romana túnica não tava sabendo assim e a outra era embarque embarque era fácil avião avião passageiros entrando onde? embarque e a terceira palavra era tridente mas ele ela podia ter dado outra dica né que que você podia ter falado? pep capeta 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 esperta capeta esperta com o? pente é tridente bom e agora ela vai sem o temor sem a pressão sem a pressão sem a pressão do dinheiro nós vamos ver agora se ela acertaria 100 mil reais ou não um minuto e meio no relógio você quer jogar com o joão com a rafa ou com os dois? com joão mas eu vou deixar jogar com os dois palavra na tela por 100 mil valendo vidro janela peixe aquário boa agora você Rafa tá sala star senta mesa no poltrona não é sofá não não acabou não não acabou não acabou não acabou carro outro moto moto sluit luz semáforo semáforo é vamos líquido o que? líquido gás doce líquido doce é chocolate sorvete outro indescal outro laranja ela não quer ganhar não teria saído 100 mil vem cá João vem cá Rafa muito obrigado a todos pela participação muito obrigado parabéns pelos seus 10 mil reais muito obrigado a todos pela participação parabéns a você pelos seus 10 mil reais João Guilherme continue fazendo sucesso de bom pra você como é que é? é assim que tamo lá Rafa Kahneman muito dinheiro aqui muito dinheiro aqui bom 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 vai sair dinheiro vai sair dinheiro continue com a programação da RedeTV tchau pessoal até a semana que vem obrigado